Fala Corredores Vorazes, aqui é o Striker trazendo para vocês mais um episódio da série de Test Drive E hoje eu vou fazer o... ai meu Deus, hoje é a revolução dos ônibus de ar-condicionado, não é possível Enfim, hoje eu vou fazer aqui com vocês o torneio C4 High Então, sem enrolar, solta a vinheta que eu já estou na estrada para o evento Bom, estamos chegando aqui no nosso objetivo A nossa rival do evento continua sendo Miami Harris Então, depois que a gente fizer esse torneio, a gente vai competir pelo carro dela Vamos lá Bom, é quando você quiser, Miami, está gravando Bem, não há problema em obsessar com essa derrota Minor setback, trivial no longo prazo Big news, é que minha nova roupa, Be Miami, vai logo logo Oh, meu pai vai ser tão orgulho de mim Tchau, todos, eu vou fazer um shopping Bom, então depois de dizer que aquela derrota foi algo trivial e que ela agora está lançando uma nova linha de roupa Eu tenho que voltar aqui e mostrar para essa vadia quem é que manda no terreno Então, eu já vou começar logo fazendo a corrida de tempo aqui Para não perder mais tempo Ah, nossa senhora Às vezes eu me arrependo dos meus próprios comentários Credo Vamos começar logo isso Hey, there, que drama Aparentemente, os Wilder Brothers estão se esclarecendo com o Stuart de novo Mano, a pressura da competição está realmente começando a aparecer Não é um problema muito sério se você estiver com música Mas no meu caso Não, espera um pouco Quando ela fala, a música baixa tanto que você mal ouve Então é um problema para qualquer um Eu não gosto dela Oh, Joe viciado, oh Jogando The Crew Existe alguma coisa que vocês ainda querem ver de The Crew Porque Ao meu ver, só tem uns tutoriais que eu preciso atualizar E eu já estou com o roteiro pronto há um tempão Só que Preciso de De umas imagens de fundo Então, eu tenho que gravar isso ainda Não deve demorar muito para sair esses tutoriais, tá? Opa Eu ouvi som de penalidade Ah, nós estamos 10 segundos adiantados Então Isso é o de menos Eu tenho que tomar um cuidado enorme com essas descidas aqui E com o pulo Deixa eu tentar uma coisa Eu acho que isso não vai dar certo Acho Não, 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 não Não, não, não Para quem acha que esse jogo é exclusivo de Xbox Não Eu estou jogando no PC, gente Ah, sequencial É sequencial Eu estou jogando no PC, gente Então Dá para jogar no PC E dá para jogar no Xbox também Tá Ah, o Y sobe a marcha E o X Não, o B desce Beleza Só que vai ser uma desgraça ainda Para Para o manjar de como troca de marcha Então Vamos ver como é que Como é que isso fica Porque a setagem de botão daqui é boa Mas no The Crew Usar o analógico direito Para subir e descer marcha É um problemão Eu não consigo fazer isso Aqui e no Forza Até dá para o gasto Mas no The Crew Não dá Primeira corrida Ganha com Uma folga gigantesca Vamos lá Para a próxima Beleza Nossa Vamos lá Fazer esse Speed Trap Um saco Mas Ok E aí Que drama Aparentemente Os irmãos Wilder Estão se esclavando Com o Stuart Sim Aquela coisa rosa Ali na frente É 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 E já tem outro ônibus Com ar-condicionado Aqui Oxi Ai Caramba Engasgou a marcha Tudo Calma aí Credo Mano Aqui não dá Para você segurar Muito a marcha Então O câmbio automático E o manual Acaba não sendo Grande coisa Acaba não sendo Uma Uma grande Diferença Vai Energúmeno Aqui Ah Não era aqui Para cá Está vendo Os caras fazendo Perder tempo Olha Olha eu Trocando as marchas Olha eu Olha eu Trocando as marchas Credo Sai 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 Oh Caramba Deus Do céu O que Está acontecendo Aqui Tive que voltar Para a primeira Cara Credo Nossa A Ré Acelerando Nossa Eu vou me estrepar Muito Nessa Corrida Nossa Estou em Último Cara Tá Já Voltou Para Segundo Cara Bora Se der Para pegar O último Ali Até Pega Uma posição Da hora Primeiro Eu joguei Com a Bunda Essa corrida Vem O jogo É muito Fácil Estou Falando Para Vocês O jogo É Muito Fácil Um Para Próxima Vai Nossa Eu me Enrolei Todo Com as Marchas Credo Então Não Tem Que bom Não Tem Eliminação Então Vamos Direto Para As Corridas Essa Daqui Vai Ai Meu Deus Está passando Ônibus Com a Condicionada E Tratores Alguém Me Ajuda Socorro Quero Um Quarto Isolado Para Poder Gravar Direito Imagina se eu tivesse com o Mustang Cara Que horrível Que seria Essa Minha Relação De Troca De Marcha Eu Quase Quase Esqueci De Tirar Do Ponto Morto Caraca Agora Tenho De Me Preocupar Com Uma Porrada De Botão De Jogo De Corrida Tenso Eu Podia Ter Segurado Um Pouco Mais Agora Não Vou mentir Tá É Um Pouco Esquisito No Controle Ah Mais Nossa Cara Eu sou Muito Ruim Nisso Velho Quem Joga Passando Marcha Direitinho No No Câmbio Manual Ou Até Mesmo Dirige Mesmo Vocês Deve Tá Falando Nossa Maté Muito Rói Velho Olha Eu Tento Eu Faço Que Eu Possa Não Tem Carteira De Motorista Ainda Porque É Muito Caro Tá É Só Esse Meu Problema Mas Os Básicos Da Pilotagem Vocês Sabem Que Eu Manjo Tá É Reto Então Só Preciso Me Preocupar E Acelerar É Bem Tranquilo Cara Essa escorrida Aqui Só Que Sem Música É Um Chatinho Né Só Que Vocês Tem Música Tá Da Hora E Parece Tudo Flores Nossa Só Reta Agora Praticamente Desculpa Bem Bosta Opa Quase Errei Ali Abri Muita Cor Esse carro Não tem Sexta Marcha Não Não Já Tá No limite Já 220 O lance Corre Pra Caramba Tração Nas Quatro Tudo De Bom Nesse Jogo Eu Pensei Que Eu Ia Me Ferrar Mais Nessa Nessa Corrida Aqui Beleza Vamos Pra Próxima Fazer O circuito Debaixo Primeiro Pra Onde É Essa Daqui Um Circuito Zinho Vamos Lá Três Voltas Nos Temos Nos Competitor Na Linha Para O Próximo bom que eu gosto muito de usar, nossa eu já esqueci desse negócio de ficar passando marcha né, vocês sabem que eu só jogo geralmente na manual ai ai a concentração agora tá completamente quebrado até que eu pensei que eu ia estar bem pior sério mesmo nossa daqui a pouco vem chuva no jogo acho que nem precisava reduzir a marcha para essa curva ainda mais que dá para ouvir o som do carro fica mais fácil já estou acostumado ao RPM que ele precisa atingir para trocar de marcha além disso o controle vibra né então segurar a terceira ali foi uma boa ideia mas aqui não opa no mato ai eu estou errando muito a passada de marcha eu sou desculpas por isso mas é justamente por isso que eu não jogo com câmbio manual no controle que fica que fica deplorável não 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 é não 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 Nossa, deve ter gente rindo Deve ter gente xingando Caramba Passei muito cedo Segurar Galera, sobre novas séries Do canal, eu tô com uma dúvida Entre dois jogos, tá Eu já tenho até Certeza de quais vocês vão querer Dizer E quais vocês estão achando que seja Mas já tirem da cabeça que não são esses Se vocês lembrarem Do trailer Do terceiro ano do canal Vocês vão ver que tem um jogo lá Que ainda não apareceu Então Eu tô pensando em justamente trazer ele Ou Um outro Enfim, por que drama, né É porque o ninja copiador Pode estar assistindo isso aqui Mister Vibre copiador, né Já roubou minha ideia do Underground 1 Então Caguei pra Underground 1 Até porque, né Da restart na primeira corrida Jogando no Easy É sacanagem, né Enfim Enfim Vamos A próxima corrida aqui E eu falo com vocês das próximas séries Que são Ahn Driver San Francisco Ou Dust 2 Oh Caramba Cala a boca Celular Vamos lá então Ih Corrida com chuva já Lascou tudo Essa é a última corrida do torneio? Não, né Eu já nem sei Tirar logo do Ah, já tá Botei na Primeira marcha Já Posso acabar Batendo ponteiro não Velho A preocupação é um pouco maior Só que O jogo é Ridículo de fácil Uh Felizmente Calçado Ah Passei a marcha Passei a marcha De uma forma muito errada Mas até que Deu certo Já saiu Driftando mesmo O carro E eu pensando Que esse carro Virava O dia Na quinta marcha Não Fica bem Bastante frequência Nas Nas marchas Mais baixas Ah, beleza O carro é muito bom ainda Credo Essa chuva É que tá me dando mais medo Não é pra virar a esquerda Mas acabei de virar a esquerda Aquela placa Tá me sacaneando Tá me sacaneando Credo Pelo que eu tô vendo Eu só consigo ir até os 6.500 RPM 6.250 Não sei 6.300 Continua não sendo um desafio Contra a máquina Mas Tá mais difícil Tem que dizer Que tá mais difícil E aí É ótimo Para uma nova competição Solar Crown Boa sorte Boa sorte a todos E eu te vejo Na linha de final Boa sorte Está fazendo Esquecendo os rivais Tá fazendo esquecendo os rivais Oh Ok Ai 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 Olha Cara Olha Que Queria Isso vai ser Horrível Daqui Em diante Caramba Mas olha a recuperação também, né? Depois disse que Câmbio não é apelão não, pô Bobagem Isso é louco Aí é que eu já mando o Joe Ir pra aqueles lugares, né? Não tem nada a ver não, é tudo igual Volante, controle, teclado, tudo igual, pô Enfim, né? Deixa pra lá Se não, né? Vai, eu achar que é choro, vai Hoje em dia não dá pra reclamar mais de nada mesmo Então, caguei Eu acho que tá subindo um pouco devagar Demais essa CRPM Agora tá realmente subindo devagar Dá pra ir, vai Eita Eita Ah, a corrida é bem... Bem curtinha Ah, o tempo tá abrindo já, eu acho Ixi Tchauzinho, bot O tempo tá aberto já que tá aberto já foi Eu acho Olha a Bosta Me tornei com na mão Com cima Você vai sturir todo ali, me pagar de esperto me ferrei, mas beleza chegando em terceiro aqui não vai afetar nossa posição absoluta no campeonato sério, é absoluto isso aí eu só fiquei atrás por quatro pontos, então beleza galera, vou deixando esse vídeo por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu ah não, pera aí, tem o final ainda, né então vamos lá ok, vai ficar um pouco longo mas eu vou pegar o carro dela, vai é muita presunção velho, na moral, é muita é está realmente bugando meu cérebro passar a marcha, e essa mulher é muito abusada então vamos pegar o carro dela, vamos no malão mesmo nesse vídeo aqui então, é, já sabem é aqui, agora a gente vai fazer a corrida para pegar o carro dela como você me bateu? eu hum给 you hum 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 e tchauzinho e fica olhando para trás que tu bate de cara no ônibus, isso, vai corrida contra ela não é tão difícil não mas é bom ficar esperto opa eu perdi a traseira e mesmo assim eu estou 2 segundos na frente bye bye miami buzine para sua mãe, esse cara fica buzinando aqui na rua eita, fora mesmo então vocês comentem ai que série que vocês preferem que eu traga né travessão francisco ou dirt 2 eu vou colocar uma enquete lá no grupo também então vocês votem lá opa eu esqueço, eu esqueço é complicado, no próximo vídeo eu acho que já volto com o câmbio automático mesmo e assim eu não tenho costume nenhum com isso então fica muito complicado para mim fazer isso em vídeo poderia aprender em off até porque eu sei que vai ter gente comentando ah joga no manual mesmo cara que é para ver o da rage e para dar risada mesmo vocês acham que eu não estou ligado nesses nessas mais intenções ai né tá ligado, tá ligado corda i não sei se você é uma mas é que o meu nica eu vou comprar outra e eu ganhei essa e eu ganhei essa é sério eu duvido até que as garotas gostem disso Vamos lá dar uma olhada nele Como é que eu vou pra aqui? Vamos lá Caravana Não, pera aí Onde é que tá o carro? Ah tá, vou ter que pegar no car dealer Ok É, esse aí é o carro dela Dá até arrepio Olha essa coisa Então Nós assim, nós terminamos Literalmente todo e qualquer Todo e qualquer ligação Com carros da classe C4 Ó, tô nadando nível 3 Terminamos qualquer ligação Com carros de classe C4 Em Miami No Havaí, quer dizer É Então No próximo vídeo Eu faço justamente Os carros B4 E depois sim Nós seguimos para os eventos Da classe Asfalto Beleza? Então Muito obrigado realmente A todo mundo que assistiu até aqui Aqui é o Stryker falando Um grande abraço a todos E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui!